Ao contrário das raças nativas, as raças exóticas foram trazidas para o Brasil no início da década de 70, principalmente aqui para a região sudeste, as cabras leiteiras. Algumas outras raças foram trazidas de corte, como a raça boé, foram trazidas inicialmente na década de 80, década de 90, e a partir de então foi se tentando melhorar o rebanho, porque esses animais possuem maior produção, maior produtividade, são animais menos adaptados, porém animais mais produtivos, mais exigentes, ao contrário das raças nativas, são animais mais indicados para o sistema de criação intensivo, onde a gente tem aqui os animais que ficam o dia inteiro, o tempo inteiro dentro de baias, ou um sistema semi-extensivo, como tem algumas raças, como a raça parda alpina, que são animais que conseguem serem criados em manejo semi-extensivo. As raças exóticas ou importadas que temos aqui no Brasil, foram introduzidas aí na década de 70 até a década de 90. Então temos, para a produção de leite, temos a raça Sunning, a raça Togenburg, a raça Murciana, a raça Parda Alpina, Alpina Francesa, Parda Francesa e Parda Alemã. Para a produção de carne, temos aí as raças Boé, Savana e Calahari. As raças de dupla aptidão, a única raça que a gente tem no Brasil, que é bastante comercializada, é a raça Anglonubiana e a raça com aptidão para produção de pelo, a gente tem a raça Angorá. A raça de caprinos de leite que a gente tem, a primeira raça é a Sunning, a raça de maior produção de leite. É a raça de grande importância e é uma das raças mais criadas no Brasil. Agora vamos lá no setor de caprinocultura para a gente ver essa raça de perto. As duas cabras leiteiras de maior rebanho aqui no Brasil são a cabra Sunning e a cabra Parda Alpina. Sendo que a cabra Sunning, essa cabra aqui que a gente está vendo aqui, são as cabras de maior produção de leite. É a dita holandesa das cabras. Essa cabra, ela produz, tem cabras que ganham torneio leiteiro de produção de até 11 quilos de leite. Essa cabra, ela tem uma boa conformação, são animais leves, animais bem estruturados, animais que produzem em média 300 dias de lactação, produzindo em média 3 litros de leite. Ele tem um percentil de lactação muito grande. São animais bem conformados, animais que tem a orelha bem fina. O perfil aqui, o perfil da cabra, ele é um perfil retilíneo, subcôncavo. Como as cabras Sunning possuem pele e mucosa clara, elas não são indicadas para a criação em regime extensivo, onde o animal passa uma parte a campo, sendo submetida a insolação, raios solares intensivos. E, por isso, a gente é indicada para regime intensivo. As cabras Sunning também podem ter a pelagem baia. Mas, normalmente, elas têm aqui essa pelagem branca e algumas manchas. Essas manchas, elas não podem ter mais de 1 centímetro de tamanho. Elas podem ser manchas aqui no focinho ou manchas na orelha. Mas, não pode passar de 1 centímetro para registro genealógico. Música Música